Ricardo Oliveira, do! Perdeu a bola, Borges, Ganso está acompanhando lá pela direita, olha o Borges, tocou pro Ganso, agulmou! Gol! Um toque de classe do Paulo Henrique, o Ganso no passe do Borges! Um toque de classe pra bola entrar no cantinho pra fazer o quarto gol do Santos! O Borges vai tocar pro Ganso, dá uma olhada, ó! Com toda a calma, com toda a categoria, ele tirou do goleiro pra fazer 4 a 0! O Borges tinha duas opções, ou nem mais!